Oi, Gorete? Sim. Boa apetite! Pra você também. Boa apetite! Pra você também. Boa apetite! Pra você também. Aqui sua passagem, senhora. Boa viagem. Pra você também. 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 Boa noite, senhora. Seja bem-vinda ao nosso hotel. Boa noite. Aqui, senhora. Seu quarto é o 302. Obrigada. Bom descanso. Pra você também. 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 Bom descanso. Legenda Adriana Zanotto